De repente, quem sabe? Vamos conferir? Nessa homenagem de 50 anos do Roberto Carlos, eu não poderia faltar por tudo que ele representa na minha vida. Ele está sempre ao meu lado. E eu gostaria de ouvir a música É Preciso Saber Viver. O Roberto Carlos, não só pra mim, mas pra toda a geração a qual eu pertenço, representa um marco na musicalidade. Tudo que a gente viu na evolução desses 50 anos em termos de música é originário do rei Roberto Carlos. Então, eu penso que ele foi um divisor de águas em termos de musicalidade pra toda a minha geração. Eu gostaria muito de ouvir uma música que eu gosto tanto que é preciso saber viver. Que bom que você pediu essa canção. Eu gosto muito dessa canção. Me faz lembrar também os anos 70, né? É Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho você pode retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver Agora todo mundo É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Acalisco, mais uma É preciso saber viver Bonito Bonito é isso, né? Regravação é uma coisa complicada É verdade E o Titãs, eles conseguiram com um arranjo inovador valorizar essa bela canção em 1999 E eu tenho que ver